É que o fé é que o coragem Quando vive na ilusão Ilusão, só fudido É que o fé é que o coragem Quando vive na ilusão Ilusão, só fudido É que o fé é que o coragem Quando vive na ilusão Só na base de imagina Me amante de pecado Mica é homem de sabor Não sabe curtir, sabe viver Na minha própria ditadura Comandante sem divisa Preparado quando esgruda É coragem de despeito Tudo mente poluído Na minha volta Dia a dia Esta fala na minha vida Sem um bingo de patia Esta pensa Essa que é foda Naquele mundo de pedra Da minha pedra diariamente Sem apoia na parede É que é chintado pra minha sol Que minha bolsa Te bem rende Obrigado, te entende Vida puta complicada Que sou pequena Que é coitado Só chintado Só na merda Cabo fica só naquela Cibo porta Que bem abo Tem que entra pra janela Tem que biso Tem que cume Tem que sustenta A boca nela Homem flaca Só de bó Que ele é que conta os indiretos Que tem fadas Que é pa dou Amizade Dora a fronte Vai, vai, let's go Um que tem lúdico Sabura na sabura Minha crê vive Vida sabe Minha crê concha Rapaziada na minha lado É de perto que é de longe Não tá curta e não tá brinda Não tá lembra De que há tempos Cada um com si defeito Cada um com si momentos E a busabe dentro dos olhos Vai da fase que não panha Valoriza a curta e vida Só na hora de não ganha Que não vive na ilusão Só na base de imagina Ilusão só fudido Só tá acaba com a tua vida Que não vive na ilusão Só na base de imagina Ilusão só fudido Só tá acaba com a tua vida Abo é jovem Cabo blanda Cabo vive iludido Vida sabe E vou crê concha Anda alerta que é perdido Vida bandido Que tem sentido Suta vive só pragado Vida bandido Que tem sentido Suta anda desorientado Mas tá bindo com a tua fama Não tá gastando Só não não te Mas tá confiando na sorte Que mais tarde Mas tá fora Abo estudado todo dia Para a rotina com o taleba 24 sofre 24 Mundo catareira Só na hora de perceber Abre o olho Bate entendo Convicção e vontade Abraçal Que perende Cibuquei Pula banta Sem vergonha De repite Sou a cibuta Consigo Resistência Arriba medo Perna treme É que é segredo Ousadia e vontade Na caminhada De um soldado Fazer certo Nunca é tarde Decisão De cabeça Homem grande Tem mais pra dar E que diabo nessa sentença? É com fé Com coragem Pra não mudar na rotina Quando vive na ilusão Só na base de imagina Ilusão Só fudido Só te acaba com a tua vida É com fé Com coragem Pra não mudar na rotina Quando vive na ilusão Só na base de imagina Ilusão Só fudido Só te acaba com a tua vida É com fé Com coragem Quando vive na ilusão Ilusão Só fudido Sim Partindo Nasceu Obrigado.